Olá, boa tarde. Portugal é um país de excelência disso, parece que já não há dúvidas, mas um país não se faz só de números, também se faz com recursos humanos. Também por isso recuperámos a confiança de outros tempos que por direito próprio nos pertencem. Conquistámos-la aqui e lá fora e estamos a dar cartas em variedíssimos setores. O calçado é um claro exemplo disso mesmo, é das áreas mais criativas e mais lucrativas para os nossos empresários. Começamos com uma viagem ao passado para recordar alguns números e objetivos de 1988. Mais de duas centenas de empresas de calçado e outros artigos de pele e sucedâneos constituem esta edição da mock-up que conta também com desfiles diários sobre a moda Primavera-Verão 89. A mostra completa agora 10 anos na promoção internacional do calçado português. Apesar de se destinar sobretudo a profissionais estrangeiros, tem como novidade a abertura a visitantes nacionais. O objetivo é sensibilizar o mercado interno para a qualidade do nosso produto. Portugal ocupa atualmente a nona posição mundial e a terceira na CEE no conjunto dos países exportadores de calçado. Esta vocação para as exportações revelou-se num crescimento acentuado na última década que atingiu os 100 milhões de contos das exportações em 87. Agora a estratégia desta indústria é diversificar mercados externos, penetrando nos Estados Unidos, Japão e Canadá, para fugir à excessiva concentração nos mercados europeus que atualmente absorvem 94% dos nossos produtos. No entanto, apesar do crescimento das exportações, há quem fale em crise conjuntural do setor. Neste momento nós ouvimos falar com alguma frequência que há uma crise na indústria de calçado. Nós temos que abolir definitivamente essa palavra crise, porque se nós continuamos a aumentar as exportações, não se pode falar em crise. O que se deve falar é que há realmente um conjunto de fatores que criaram alguma perturbação no setor de calçado e que estão a impedir o crescimento aos ritmos habituais. Sempre que possível recuamos no tempo e vamos ao nosso arquivo procurar aquilo que nos traz, os temas que nos trazem aqui à sociedade civil. E isto que vimos era em 1988, hoje somos muitíssimo melhores, e porque será, onde tivemos esse sucesso e haverá margem para crescer ainda mais. Perguntas para procurar respostas. Mais daqui a pouco participe com as suas dúvidas, já sabe também, através do Facebook, na nossa página, a página do Sociedade Civil, onde ao longo do programa eu irei passando para ver que comentários ou perguntas lá estão a ser colocadas, ou então mesmo através do número habitual, que é o 21794-6163, 21794-6163, que vai aparecendo em rodapé ao longo do programa. Primeiro, importa apresentar quem nos vai dar respostas, estão comigo Orlando Soares, diretor da Apicaps, Manuel Adriano Silva, administrador da empresa Armando Silva, e Inês Lebre, fundadora da Inlu. Também já vamos saber o que é a Inlu. Para já, aos três, bem-vindos à sociedade civil. Obrigado pela disponibilidade que tiveram em partilhar connosco esta próxima hora. Orlando, vou começar por si. Apicaps, nós sabemos o que é que quer dizer, sabemos mais ou menos as siglas, a Associação Portuguesa dos Industriais do Calçado, dos componentes, dos artigos de pele, e sucedâneos. E sucedâneos. O que é que são os seus sucedâneos? Há uma série de pequenas indústrias que colaboram, direto ou indiretamente, com o calçado, nomeadamente corte e costura, empresas que só fazem uma parte do processo de fabrico, indústrias de equipamento. Portanto, digamos, a Apicaps tem uma abrangência grande na fileira da pele ou do calçado, digamos, em termos alargados. Manuel Adriano Silva e a vossa empresa fica onde? A nossa empresa é uma empresa fundada pelo meu pai, muito antiga, fundada em 1946, pelo meu pai, Armando Luís da Silva. Eu estou lá desde os 17 anos, portanto, também já lá estou à cerca de... Voluntário à Força ou... Como? Foi voluntário à Força, o seu pai disse-lhe, agora ficas aqui... Não, porque eu vi o vixinho, ora bem, desde miúdo que cheirava-me a couro e entrava na oficina, na altura não era fábrica, era uma pequena oficina... E era ontem? Isso é o João da Madeira. E foi para o Porto, estive internado numa escola comercial. Já estive 4 anos. Quando regressei, quando terminei esse curso, com 17 anos, ingressei, portanto, na empresa, uma pequena empresa, como digo, não era uma fábrica, era uma pequena empresa com 9 pessoas. Portanto, a partir daí... Foi sempre a crescer. Já lá vamos também saber de que forma é que cresceram. A Inês é de Lisboa e a Inulú é muito mais recente, não é? Quantos anos tem? A Inulú começou o ano passado. A Inulú, a empresa, não a Inês. Sim, sim. A empresa começou o ano passado, portanto, eu criei esta ideia e surgiu em julho e foi mais ou menos nessa altura que criei a empresa e depois comecei a montar, digamos, equipa, etc., até ao dia de hoje em que lancei. Mas essa ideia foi um dia acordou e ficou pré-virada ou tem antecedentes e tem uma história? Tem a ver, tem uma história, claro, ou seja, eu na altura tinha um outro negócio que era uma plataforma online de e-commerce de venda de produtos de luxo, do melhor que havia em Portugal, portanto, para o mercado angolano, país esse onde eu vivi e trabalhei durante alguns anos. E viveu em Londres, já agora? Em Londres? Sim, em Londres. Conheceu Angola? No interior? Tive a oportunidade, sim, de ir a algumas cidades, Benguela, depois a Namibu... Sim, exatamente. E foi para o interior, Malange, Uambo... Sim, sim. Gostou? Gostou, é assim, quem vive em Luanda sabe muito bem que um pequeno percurso, não é? Que para nós ir ao norte, por exemplo, podem ser duas horas e meia lá, pode ser um dia inteiro de viagem, com os percalços todos pelo caminho, não é? Por isso, às vezes, quem trabalhava muito em Luanda não tinha tanta oportunidade de escapar, assim, sendo para descobrir mais do país. Mas como eu estava a referir, portanto, eu na altura, como eu esse outro negócio, fui abordada numa feira de exportação por um chinês que estava a organizar o encontro de startups para investidores chineses em setembro. E achou muito interessante a minha postura e a ideia de negócio que eu tinha na altura e convidou-me a participar. Mas como eu não queria participar como uma empresa de trading, e eu sabia que mais cedo ou mais tarde faria sentido criar algo meu, uma marca minha, nessa altura eu já sabia, portanto, que o meu background em gestão queria juntar-me, aliar, portanto, a uma componente criativa forte. E depois aconteceu tudo, como se diz em inglês, não é? Right people at the right time at the right place. Por isso conheci a Ana Fatia, que hoje em dia é art director, depois conheci a Inês Pinto da Almeida, que é creative director, conheci a nossa fábrica de mulheres, que é gerida pela Rita Pink, portanto, foi uma história até muito de mulheres, e entretanto, por coincidência das coincidências, temos aqui o senhor Manuel, que é um dos nossos parceiros em termos da indústria, e foi assim que nasceu a Inês Pinto, digamos assim, portanto, foi o facto de ter encontrado as pessoas certas, e fazia todo sentido homenagear esta indústria que já é tão forte, e que já tem tantas provas dadas, e digamos, marcas conhecidas como Gucci, Slabotin, etc., vêm produzir cá a Portugal, porque não fazermos uma marca forte, claramente focada no mercado internacional, mas por mãos de artesãos portugueses. E o Orlando Soares, para além de diretor da Apicaps, também se faz? Eu estou nos artigos de pele, fabricamos malas, pastas, acessórios em pele. É uma história que... Nós neste momento estamos na Amadora, a empresa tem origem em Braga, mas nos anos 70 instalou-se com uma unidade industrial maior na Amadora, onde ainda estamos. Para uma razão especial? Na altura fazia sentido, porque Lisboa era um mercado que aglutinava... Era o mercado. Era o mercado, exatamente. Na altura não exportávamos, portanto... E de facto o meu pai instalou-se em Lisboa com 26 anos. A história dos artigos de pele vem de gerações, pelo menos 4 gerações. E eu comecei, eu comecei muito novo, eu comecei a trabalhar na empresa com 16 anos. Trabalhava e estudava. Quando acabei a licenciatura, de facto, enfim, começámos com o processo de internacionalização. Em gestão. Em gestão? Portanto, já estava o seu pai, já estava a preparar o futuro. Sim, sim. Alguém que gerisse a sua vida. Exatamente, mas a questão é que quando acabei a licenciatura já tinha alguns anos de experiência, já conhecia, enfim, digamos, algumas coisas e pareceu-me evidente logo na altura que o futuro da empresa passava por exportação pelos mercados internacionais e foi nessa altura que nós, enfim, lançámos a marca, a Marta Ponti, pelo mundo fora. Neste momento, 70% da produção da Marta Ponti é para fora do país, embora ainda tenha uma posição relevante em Portugal e, enfim, nisso a PICAPS teve um papel muito importante porque, de facto, quando a PICAPS, há mais de 20 anos atrás, começou com um programa muito forte de promoção externa do setor, nós, digamos, embarcámos nessa aventura que, enfim, os resultados estão à vista, muito evidentemente no calçado, mas também nos artigos de PEL. Orlando, oito anos a crescer, o setor, oito anos a crescer, já há quase dois mil milhões. Sim. O que é que aconteceu? São nomes impressionantes. Não vão assim tantos anos, desde que nos lembrávamos de ver crianças a coser sapatos. É verdade. Não passou assim tantos anos. Passaram alguns. Sim, sim, sim. Mas o que isto mudou é impressionante. É impressionante. A forma como o setor evoluiu e se tornou líder em tantos mercados mundiais. É preciso perceber que a indústria do calçado é, acima de tudo, uma indústria extremamente fragmentada. Representa bem, provavelmente, aquilo que é a indústria portuguesa. Portanto, nós temos cerca de 1.500 empresas de calçado, só de calçado, em Portugal, para faturarmos ao estrangeiro cerca de 2 bilhões de euros. O que quer dizer que isto está muito fragmentado, não está concentrado em meia dúzia de empresas, como há setores em que isso acontece. Mais pequenas e médias? Pequenas e médias empresas. Seguramente pequenas e médias empresas. E eu penso que o trabalho que o setor fez deve ser ainda mais valorizado, enfim, sem estar a chamar em casa própria, enfim, mas deve ser mais valorizado exatamente porque foi o conseguir agregar a vontade de muita gente, de muitos empresários, ultrapassar estigmas sociais e problemas que existiam, embora eventualmente fossem menos importantes do que a certa altura foram levados porque, repare, num setor que tem... Pois, em um caso ou outro, tornavam-se exemplos e generalizava-se injustamente por um setor. De alguma forma, estigmatizaram o setor durante algum tempo, mas penso que neste momento isso não é sequer uma questão. Toda a gente já percebeu que a indústria do calçado é uma indústria moderna, é uma indústria que tem trabalhado muito bem. As grandes marcas internacionais querem fabricar em Portugal e isso tem a ver com a qualidade do trabalho que se consegue fazer, mas também com as condições de trabalho, enfim, com todo o ambiente social. Um fator que, por exemplo, me parece muito relevante. Nós todos sabemos da crise que passámos nos últimos oito anos, enfim, digamos, entre 2010, 2015, 2016, nestes sete anos, entre 2010 e 2017, a indústria do calçado e artigos de pele, componentes, criaram cerca de 10 mil postos de trabalho extra. Portanto, passámos de 35, 36 mil postos de trabalho para 46 ou 47 mil postos de trabalho. Num ambiente de crise, isto mostra bem o quão o setor está saudável. É evidente que o desafio agora é mais exigente, penso eu que vai se tornando cada vez mais exigente, todos nós com algum bom senso percebemos isso, mas o setor está saudável. Temos empresas boas, temos empresas modernas, há um nível das melhores empresas em termos mundiais, tanto tecnologicamente como em termos de desenho. Marcas novas estão a aparecer, está aqui um bom exemplo, e estão a aparecer marcas novas diariamente, com projetos muito interessantes, e isso é fundamental, até porque uma das grandes prioridades do setor é justamente a atração de jovens talentos, como nós temos apelidado para a indústria. Nós queremos que as melhores pessoas de Portugal se interessem pela indústria do calçado e artigos de pele, e que venham com a sua mais-valia e que tragam, digamos, as ideias que hão levar-nos para o futuro. Manuel Adriano, procurámos aqui e fomos encontrando algumas histórias engraçadas, uma delas foi a crónica de Miguel Esteves Cardoso de 2003, se não estou em erro, recorda-se, não é? Armando Silva, viva, isto foi ouro para a marca, não é? Fantástico, fantástico. Dizia-lhe a certa altura, vi logo os sapatos que queria, confesso que pensei que fossem ingleses e caríssimos, mas virei um para ver a sala, era de couro e dizia, Armando Silva, feita em Portugal desde 1946. Ofereceram-lhe depois mais alguns sapatos, oh Miguel, ou não? Mandaram-lhe alguns sapatos? Fizemos várias tentativas, aliás convidámos-lo, não pessoalmente, porque foi muito difícil contactá-lo pessoalmente, mas endereçámos várias mensagens no sentido de ele visitar a nossa empresa, mas presumo que por falta de tempo da parte dele não o fez, mas ainda aguardámos por essa visita, ainda hoje gostaríamos de recebê-la na nossa empresa, porque de facto aquela notícia foi uma boa prenda de Natal. Eu vou mandar uma mensagem, oh Miguel, vou mandar uma mensagem, oh Miguel, para saber. Sim, daqui que faço esse apelo que seria um prazer muito grande para todos nós que ele visitasse a nossa empresa. Porque ele depois continuou. Calceios, senti logo que eram sapatos sérios, que tinham sido inteligentemente construídos por quem percebia do assunto. Não poderia ser melhor ainda. E quem é que percebe do assunto lá na vossa fábrica? Nós temos uma equipa... Quem são as pessoas que trabalham por lá? Nós temos uma equipa, somos 80 pessoas, número retondos. E quantos pares de calçado produzem? Quantos pares de calçado produzem? Entre 300 a 400 pares por dia, depende. Depende. Se a produção é fragmentizada, entra menos produção. Mas nós temos uma equipa interna que trabalha há muito tempo, na qual eu lidero, que tem já um hábito e um conhecimento e tem um pensamento de produto de qualidade. Essa doutrina que eu procurei implantar na empresa tem tido muitos resultados ao longo da vida da empresa. Nós temos uma preocupação, tivemos sempre uma preocupação de servir bem o nosso cliente. O nosso sapato é caro, mas não enganamos o cliente. O cliente, quando compra um sapato Armando Silva ou Yuka ou Gino Bianchi, que é as nossas marcas nacionais, pode ter a certeza que não está a ser enganado. É um produto que integra qualidade. Qualidade no design, qualidade no interior. Qualidade, todo o nosso sapato é revestido no interior. A cortiça não é visível, mas tem cortiça no interior. Para quê? Para a pessoa que eu calça sentir, fica mais saudável. Portanto, fica informado ao próprio pé. É como se fosse um gesso. E só adquire com o tempo. Com o tempo que a pessoa usa, adquire e vê a qualidade que o produto tem. Portanto, como eu referi, nós ao longo da nossa vida como empresários de calçado procurámos criar bons produtos e isso criou naturalmente um consumidor final que reconhece o nosso produto e hoje em dia as nossas marcas são conhecidas pela qualidade que fornece ao mercado. Sim, sim, diga-dia. Esta atitude aqui, revelada aqui pelo Manel, é bem representativa daquilo que, na nossa opinião, na minha opinião, fez a indústria do calçado crescer. O orgulho com que fala do calçado que produz é visível e isto é visível na grande maioria dos industriais de calçado em Portugal. O orgulho que eles têm no produto que fabricam, ou que nós temos, eu vou-me integrar no grupo, penso que essa atitude, essa vontade de fazer bem e de mostrar que se sabe fazer bem, a atitude teve uma influência muito grande no crescimento do setor. O que o Manel aqui acabou de dizer, na minha opinião, é representativo do que é o setor do calçado. E a Inês Soares, também muito orgulho, naturalmente, na marca que criou, mas há aqui algumas diferenças entre uma marca com tantos anos de história e alguém que acaba de chegar ao mercado. Sim, eu penso que eu, bom, não querendo ser pouco humilde, mas penso que integro esta nova geração de marcas e de pessoas que querem, no fundo, desafiar a indústria. Penso que a indústria já chegou a um nível, como o próprio Orlando referiu, quando estávamos aqui a falar na Apicapes e mesmo naquele vídeo, não é? Já em 1988 se falava na ambição de chegar ao mundo, de sermos já um reconhecimento da nossa produção, esse fabrico, como o Manuel diz muito bem, esse cuidado e esse primor. A minha geração tem um bocadinho o papel de ser aquela criança irreverente que chega até junto destes parceiros e lhes pergunta, mas por que não assim? Ou porque, quer dizer, queremos fazer coisas diferentes, obviamente. Aliás, não há outra forma de gerar valor de uma marca nova, se não ser pela diferenciação. Não valeria a pena eu estar a criar em Lu, se quisesse fazer mais do mesmo. Porque os outros já estão a fazer e fazer. Exato. E, portanto, dando um exemplo muito prático, a nossa primeira coleção, logo a premissa, foi, e isto foi um bocadinho que temos e a minha, por parte, estamos a lançar agora. Portanto, vamos nos lançar com crowdfunding em junho, estamos só a fazer os ultimatos. Onde é que começaram a preparar esta coleção? Esta coleção já começámos a preparar em outubro, novembro, foi quando começámos a fazer os briefings a nível criativo. Demorou um bocadinho mais, porquê? Porque talvez temos e a minha. Eu queria, como primeira marca, vá, digamos, primeiro statement da marca, mostrar que era possível fazer algo diferente com a cortiça. Porque a primeira imagem é fundamental. Sim, claro. Normalmente diz que só há uma única oportunidade de criar uma primeira impressão. Dizem que há várias, mas pronto. Sim, há várias, podem ser feitos vários shots. Mas o primeiro é fulcral. E, por exemplo, as sandálias que eu hoje trago e que nós mostramos aqui, é um exemplo de uma combinação de pele com cortiça. E a sensação que nós queríamos que as pessoas tivessem é que, ok, a cortiça não é chata, não é boring. É possível olhar para um sapato de cortiça e sentir essa sofisticação, essa... Estamos a ver agora o seu pé. Já não vi. Ok, essa componente divertida das cores e do próprio material, este aqui, se você tocar, parece que é areia e, no fundo, isto são pequenos pedaços de cortiça que nós aliámos à pele. Portanto, eu aqui, no fundo, nesta entrevista tenho os meus parceiros fulcrais. Por um lado, a produção, ou seja, eu não consigo fazer uma marca como a Enlu sem ter parceiros que apostam, já têm essa história de saber fazer e, por outro lado, também há a Apicaps que continuam a ajudar, portanto, as marcas a lançarem-se, porque não há outra forma de ser uma marca também robusta se não lançarmos no mercado internacional. E os nossos mercados primordiais são os Estados Unidos e Inglaterra e, portanto, a Apicaps, neste momento, está a fazer uma aposta muito grande nesse mercado. e, portanto, os pilares de criatividade e inovação são as únicas formas que nós temos neste momento de nos diferenciar e apoiarmos até, por exemplo, há uma organização também muito interessante que é o Centro Tecnológico do Calçado. Nós temos algumas surpresas já para a próxima coleção que estamos a pensar e esse poderá ser um eventual parceiro. Não lhe vou perguntar quais, caso contrário, deixaria de ser surpresa. Exato. Mas eu já tive a oportunidade também, através da Apicaps, de conhecer players muito fundamentais na indústria, como, por exemplo, o representante da Federação de Retalhistas e Distribuidores nos Estados Unidos. Inclusive, a semana passada, nós fomos palco de uma das maiores conferências em termos de inovação da UITIC e que eu tive o prazer de estar presente com a minha diretora criativa e nós não conseguíamos deixar de estar de boca aberta e totalmente entusiasmadas com todas as hipóteses que eles mostraram existir de inovação. Portanto, desde os modelos em 3D, que é possível hoje fazer de uma forma muito mais fácil e, portanto, também uma forma mais segura das marcas, por exemplo, de estarem a sua coleção rapidamente antes de começarem a produzir e terem muito estoque de um produto que depois não vai ser escoado no mercado. matérias-primas totalmente sustentáveis, que hoje em dia já se fala muito no pinhatex, que é a fibra do ananás, mas também há fibra de banana, também há fibra de soja. Quando fui à feira em Berlim, vi sapatos feitos de cogumelos, por isso. Comestíveis? Essa parte já não sei. Mas, de qualquer maneira, há aqui um fascínio por esta inovação e criatividade que nós queremos, no fundo, assim, devagarinho, chegando às fábricas, tentar convencer as pessoas que já cá estão. Quem eram essas pessoas que vieram falar ao Porto a esse encontro? Bom, aquilo foi um encontro internacional e, portanto, havia pessoas de todos os países, desde os Estados Unidos, Itália, França, Brasil, enfim, eram inúmeros países, aliás, haviam, acho que jornalistas, de mais de duas dezenas de nacionalidades. E eles vieram apresentar, no fundo, aquilo até, digamos, uma conferência mais focada na área técnica, portanto, industrial, mas lá está, as marcas não conseguem fazer algo diferente se não tentarem também perceber o processo de fabrico e pensarem como é que podem interferir. Assim, para mim, dentro dessa conferência, aquilo que mais me chamou a atenção foram as apresentações feitas por um americano, esse que era o Matt, que era o presidente da Federação de Retalhistas e Distribuidores dos Estados Unidos, e o Chris, que é dono de uma marca, se não me engano, Decker's Brand, e o que eles fazem, no fundo, é que tem um software super otimizado de 3D e estão, neste momento, a construir uma plataforma, quase como se fosse um marketplace, para o sourcing de materiais. Portanto, imagino, se tivermos um software 3D, mas se ele não tiver uma base de dados extensiva de tudo o que são matérias-primas e das próprias texturas, cores, etc., nesse software, depois não vamos conseguir ter um 3D mais realista, enquanto com o dele, conseguimos ter, conseguir as três fases, portanto, no fundo, ter essa base de dados destes materiais, fazer a modulação em 3D no software e depois conseguir que aquilo, quando passa para a máquina de 3D, consiga obter um sapato que é quase feed digno, não é? Mas sem a matéria-prima que nós, supostamente, iríamos usar. Portanto, foram abordados todos estes temas. Inclusive, é também, hoje em dia, está na... começa a ser um ponto de diferenciação, mesmo, no nível do retalho, aquelas lojas que têm uma espécie de montra, onde você, portanto, chega ao espelho, carrega nos itens que quer usar e, no fundo, vê-se automaticamente a sua imagem com essa roupa e sapatos. Imagina, isso é um aspecto que, por exemplo, a indústria do calçado, não é? Quem sabe, não poderá haver até um site, não é? Que permita que a pessoa, automaticamente, ao escolher e já possa ter a sua imagem programada, ter automaticamente o look e ver se fica... Já possa ver como fica no seu corpo. Também houve uma coisa muito interessante, conheci até já há bastantes meses, que é uma aplicação de... portanto, 3D também, mas para a ergonomia do pé, ou seja, aquilo que é um problema muito grande para as marcas, principalmente marcas... ou seja, não tanto para os produtores, mas para as marcas que vendem online, que é a questão das devoluções, porque muitas vezes estamos a falar de um cliente internacional e ele não sabe, mesmo por mais que nós ponhamos aquele mapa de correspondência dos tamanhos, imagina, ele comenta um 37, mas de repente percebe que é o 38. E isso para uma marca tem uns custos enormes, portanto, é que ele multiplica logo vezes 3 o preço do transporte, nenhuma marca quer ter esse encargo. Mas já existem várias aplicações, eu, por exemplo, já tive o prazer de experimentar uma americana, que põe-nos uma folha branca no chão, você põe o seu pé, portanto, sem sapatos não é só o pé, e tira uma fotografia de frente e duas de lado. E ele monta-lhe automaticamente o seu formato de pé e diz-lhe qual é que é o número correspondente. Portanto, isto são tudo pequenos elementos que nós temos que estar atentos para também conseguir, não só na diferenciação do produto, mas na diferenciação da experiência do cliente, não é? Excelente. Vamos a duas chamadas que temos em espera, são de Tomar e daqui de Benfica, começamos pela Miquelina Arsénio, em Tomar. Olá, Miquelina, bem-vinda ao Sociedade Civil. Boa tarde. Olá, boa tarde. É assim, eu estive a ver o programa e realmente vi que, realmente o calçado em si em Portugal tem tido muita inovação, embora as empresas estejam só a norte. Na zona centro, por exemplo, não há empresa nenhuma de calçado. E outra coisa que eu tenho notado, que realmente o calçado português e todos os seus acessórios são excelentes, só que para nós como portugueses um pouco difíceis de conseguir, porque são um pouquinho caros. Pronto, em termos de preço, são um bocadinho caros. O que é pena, ou seja, o estrangeiro é que acaba por usufruir dos nossos melhores produtos. Obrigado, Miquelina. Miquelina Arsénio, em Tomar. Passamos para o Dário Barata, aqui em Benfica. Olá, Dário. Boa tarde. Olá, Sr. Doutor. Pode tirar o doutor, Dário. Aqui não há doutores. Dário, aqui não há doutores. Só Luís, o Castro. Com muito prazer. Cumprimento o seu auditor. Estamos a ouvir. Estamos a ouvi-lo, Dário. Pode continuar. Pronto, obrigado. Quero dizer que fui uma pessoa que se sinto sempre nos sapatos, desde miúdo, desde marçano, até hoje sou um reformado. Mas ainda tenho o bichinho dos sapatos. E o senhor tem um interlocutor, uma pessoa que me é muito, muito querida, que é o senhor Manuel da Silva, que a gente trata por Nélito, do Armando Silva, dos sapatos que já falaram, e que realmente é um fabricante de topo, mas de topo em Portugal. E com uma exportação fantástica. Eu continuo a acompanhá-lo. Já falámos para a fábrica, embora hoje esteja fora dos sapatos, mas continuo a acompanhar com muito carinho, porque foi o que fiz sempre a minha vida, foi nos sapatos. A maneira que cumprimento os seus convidados, cumprimento-o assim mais uma vez, e é um carinho muito especial para o senhor Manuel da Silva, o pai era Armando Silva, que é o Salve Calçada AS, conhecido mundialmente hoje, e que de facto tem uma penetração no nosso mercado, e não só de facto de grande. Eu estou a vê-lo, é uma pessoa muito querida, muito querida, e que eu contatei muito, comprámos-lhe muito, vendemos muito, fomos amigos, e que hoje foi talvez esta a grande oportunidade de o cumprimentar, e ao mesmo tempo, elogiar a grande indústria que Portugal hoje tem, com penetração nos melhores mercados do mundo. de maneira que não quero ocupar mais o tempo, muitos parabéns pelo seu programa. Nosso programa, Dário. A sociedade civil é de todos. E a indústria dos sapatos, que realmente tem. Ainda dando uma resposta à senhora aqui, é realmente no norte, e o senhor, ele não só, tem grandes fábricas que eu conheço pessoalmente, porque fui ali muitas vezes, e de facto é ali que está a indústria, os componentes, e é ali que se pode fazer realmente os bons sapatos. Mais uma vez, cumprimento todos com muita consideração, e peço desculpa da intervenção. Desculpa de quê, Dário? Nós é que agradecemos a sua disponibilidade e a sua intervenção, bem como a intervenção da Mikulina. Aos dois, obrigado por terem também participado neste sociedade civil. Orlando, está tudo a norte, não há nada a centro, muito menos a sul? Não, não. Há aqui um erro, de informação. É perceção, nós temos essa perceção que calçado é norte, não é? Não, é assim, a sul, a sul ou centro, há um grande polo na Benedita, da indústria de calçado, que inclusive tem uma especialização num tipo de calçado muito particular, que é o godir, estou a dizer bem, não é, Manuel? O dia. É o godir, que eles, talvez 70% da produção de godir em Portugal, é uma técnica de um tipo de sapato, é feita lá na Benedita. à parte disso, tão perto da matéria-prima, alcanena, portanto, digamos, a fileira da pele não se esgota à norte, o calçado, evidentemente, os grandes polos são de São João da Madeira e de Felgueiras, Guimarães, mas não se esgota aí. Na Benedita, é o exemplo mais flagrante. Por outro lado, aproveito para dizer que uma das coisas que tem sucedido nos últimos anos, devido ao crescimento da indústria, é justamente a deslocalização para áreas mais interiores do país de novas unidades de fabrico. Capiceiras de basto, enfim, eu devia lembrar de mais nomes, mas as últimas unidades industriais, talvez até por causa de problemas de mão de obra, de mão de obra que estão neste momento a afetar a indústria, estão a deslocar-se mais para o interior e estão a instalar-se no interior. E esse é um fenómeno relativamente recente, tem 3 ou 4 anos, Castelo Paiva, obrigado, e há mais uns quantos casos. Por isso, se é certo que, de facto, talvez 70 ou 80% da produção vem dos dois polos tradicionais, mas não se esgota aí. E eu penso que a tendência será de dispersar um pouco mais pelo país. E os preços? Os preços. Os preços para estrangeiros... Isto é assim, nós não podemos querer o melhor dos dois mundos. Nós queremos sapatos de qualidade, ora, isto tem alguns custos. De facto, o calçado português tem evoluído no sentido da melhoria de qualidade. As exportações nos últimos 7 ou 8 anos aumentaram imenso, correndo o risco de dizer alguma coisa errada, mas julgo que não. Penso que aumentaram em 7 anos 23 ou 24% em número de pares e aumentaram mais de 50% em termos de valor. E neste momento o calçado português é o segundo mais caro da Europa, depois dos italianos. Isto é impressionante porque ninguém, e estamos a falar de profissionais, dos melhores profissionais de compra de calçado e eles pagam o calçado português. naturalmente, as fábricas preparam-se e moldam-se para fazer um calçado de qualidade, o preço nunca será demasiado barato, de facto. E também é um fator conjuntural, quer dizer, que nós não podemos fugir, infelizmente, creio que todos nós gostaríamos que a nossa produção fosse absorvida pelo mercado português, isto das marcas e dos produtores quererem posicionar internacionalmente, não é tanto uma questão só de... por opção, é... sem essa opção não seria quase viável termos esta indústria e termos estas marcas a nascer, portanto, eu gostaria muito, estou a falar pessoalmente, por exemplo, de que os nossos sapatos fossem um preço comportável para o mercado português, mas tal como o Orlando disse bem, para se fazer qualidade não é possível fazer a baixo preço e é por isso que nós estamos com esta indústria tão forte e nos destacamos para marcas internacionais e reconhecidas. 95% é para exportação, não é? Sim, cerca de... A maioria das fábricas com que nós trabalhamos é praticamente para exportação, agora nós vivemos num país que é Portugal, não é? Que acabou de sair de uma crise em que as pessoas perderam o poder de compra e quanto a isso... Que já não era grande? Que já não era grande, exatamente, quanto mais para poder comprar um par de sapatos a 200 euros ou a 250, portanto. em 1973, Fernando Pessa, compreendendo a importância da indústria do calçado, questionava-se sobre a produção de sapatos nacionais. Damos a palavra com saudade ao senhor Fernando Pessa. Ó, senhor António, não se esqueça de que eu no pé esquerdo tenho um joanetezinho, portanto, é uma folga. E no pé direito tenho ali assim um calinho que às vezes me aborrece. Diga uma coisa, assim, sapatarias, que sejam sapatarias e não sejam industriais de calçado, quantas há hoje em Lisboa? Bom, sapatarias, quer dizer, há muitas sapatarias, mas que façam calçado assim por medida vem da fábrica. A maior parte da sala. Por medida só aqui nos viáveis, é só aqui, há uma outra casa aqui na Rua da Misericórdia e não sei, não conheço mais a minha mãe. E aqueles sapateiros de escada que havia de antes, ainda há alguns? Sim, acho que sim, que ainda há uns, umas pessoas que ainda fazem umas coisas assim. Olha, um... Falaram-me não aqui na Rua dos Sapateiros. Exatamente. Um vejote. Exatamente. E há outro na Rua de São Mamédia. Daqui a quantos dias eu tenho os sapatos feitos? Oito ou dez dias, mas se eu quiser eu estou de forma de forma. Muito obrigado. Então eu estou de forma. Obrigado. Muito boa tarde. Já está tirado. Ora, diga-me uma coisa, como é o seu nome? Manuel Lopes dos Santos. Manuel Lopes dos Santos? Senhor. Há quanto tempo está o senhor aqui estabelecido? Há 45 anos. O senhor pode gabar-se de ser dos poucos sapateiros de escada que ainda existem em Lisboa. Duro 100 anos. A minha sina. 100 anos. E o senhor como é que se chama? Valentim Elias Ferreira. O senhor Valentim há quantos anos está aqui a trabalhar? Há quase 50. Há quase 50 anos? Ah, ah. Ouça lá uma coisa. Agora, os sapateiros que têm ali sapatarias nas ruas da baixa já não são sapateiros porque eles já não põem gáspias, já não põem tombas, já não fazem meias solas, eles limitam-se a vender o que já está feito. Quer dizer, estamos na época do pronto a vestir e aqui do pronto a calçar. É ou não é? Mas os senhores continuam a persistir. E diga-me uma coisa, desde que começaram as fábricas de calçado a funcionar, os senhores têm mais ou menos negócio? Menos negócio. Menos? Mas porquê? Temos, quer dizer, temos e não temos. Quer dizer, os senhores fazem menos calçado de encomenda, mas fazem mais concertos. Concertos. Mas os concertos aumentam de dia para dia. Dia para dia o Q100 é 200. Hã? O Q100 é 200. O Q100 é 200. É. Quer dizer, vocês no ano passado faziam 100 concertos, agora fazem 200. Não quero dizer o Q100 era 50 escudos de um concerto, hoje são 100. De uma maneira ou de outra, o que eu desejo é que o seu negócio continue a progredir. Igual a vossa excelência. Igualmente. E que o senhor, daqui a dois anos ou mais anos, me possa dizer, afinal, valeu a pena continuar e persistir. O arquivo da RTP é luxo. E que saudades. Isto faz-me lembrar, vou dar aqui uma dica a respeito da reportagem que deu, porque eu teria que, os meus 25 anos, vinha sempre assistir às vendas aqui, na altura havia os agentes comerciais, não é? Os viajantes, digamos assim. E eu acompanhava-os, porque hoje em dia as coleções de calçado são apresentadas em hotéis. Os clientes vêm aos hotéis, está a um showroom, mas naquela época e tínhamos que ir com a mala na mão à casa dos clientes. E um dia estava eu ali na Rua Augusta em casa de um cliente, um cliente nosso, que é o Diva, e está, um indivíduo entra, compra uns sapatos e mete-os na caixa. Eu vou ali rápido colocar o Poupa Solas. Eu disse, Poupa Solas? Eu não sabia o que era um Poupa Solas. Depois perguntei, perguntei ao logista, o que é isso de Poupa Solas? É isso aqui, em Lisboa, é um hábito que se usa há muitos anos. A pessoa compra um sapato novo. Mas para não, para poupar as solas, coloca uma proteção de borracha no meio da sola. Eu tive essa curiosidade, perguntei, onde é que isso fica? Então fui a uma loja de conserteiros, na Baixa, não me recorda bem, não sei se era na Rua Santa Justa, mas sei que fui lá ver o que é que ele estava a fazer. Então vi ele colocar o Poupa Solas num par de sapatos novo, perfeitamente novo, colocou o Poupa Solas. Agora há quem põe a película em cima da pintura dos carros. Sim, sim. Que é para poupar. Portanto, isto é um hábito dos lisboetas desde há muitos anos. Antigamente também se punham os protetores. Eram os protetores, exatamente. Mas parecia que estávamos a fazer sapateado. Era para quem cambava os sapatos, não é? Ou pelo menos para proteger as solas. Não, eu gostei de ver, isto veio à memória porquê? Porque a partir daí, e se entrou-me na cabeça, eu cheguei à fábrica e estudei um sapato já com o Poupa Solas incluído. E inventámos, naquela época, inventámos um sapato com o Poupa Solas incluído para o cliente. Tirou o negócio alguém. Ainda hoje, como se faz? Tirou o negócio alguém. Se fazer mais fácil o bom cliente consumir do que compra, já tem o trabalho feito. Manuel, estes sapatos são de quanto? Quanto anos tem? Ora, a nossa fábrica foi fundada em 46, como eu disse pelo meu pai. Essa deve ter 50... de 1953. 1953? Feito totalmente à mão na nossa fábrica, como devem ver aí na capa... E estes também? Tem a marca Gazela, que é a nossa marca original. Tem a marca Gazela, que é a marca original da fábrica. Foram feitos totalmente à mão, contraforte de sola, desteira de pele, duros. Isto não dobra. Tem tantos anos, não é? Tem tantos anos. Não podia ser mole. Mas foram... Na altura as pessoas iam ter mais joanetes. Eram-se cozidos à mão, ponto a ponto. E que ninguém levasse-me pontapé com os sapatos desses. Isto perdi uma canela. Totalmente à mão. Feito na nossa empresa. Isto eram sapatos para a vida. Praticamente. Era um sapato para a vida. Comprava-se um sapato e durava anos. Durava muitos anos. Muitos anos. Isso também não era bom para um negócio. Não. Mas pronto. O cliente que comprava naturalmente ficava fidelizado com o sapato. Não é? E que remédio? Que remédio. Ele durava. E este? Esse sapato é da altura dos anos 70. Também feito na nossa... Os artistas e os cantores usavam muito isto. Era o sapato de plataforma. Era pequenino também. Nós fazíamos na época pata 20, 40 e 60. Essa é de pata de 60. Chegámos a fazer também com pata 80 para a África do Sul. Com? Com pata 80. Essa tem 60. Isso destinava-se, usava-se naquela época a calça à boca de sino. Portanto, destinava-se exatamente a isso. Vendemos milhares e milhares de sapatos desses. Um entorce com esse sapato. Isto era uma queda de dois andares. Naquela época vendia-se muito. Deve ser muito. Vendia-se muito. Vendia-se muito. Eu penso que ainda vai voltar. A moda é assim, não é? É cíclica. E acha que... que esta vai voltar? Olha, já vejo tanta coisa. O manda já não diz nada. Já não diz nada. Já não me surpreende. Mas... Mas... Aliás, volta e meia, também ainda temos clientes que nos perguntam, principalmente para o cliente baixinho que quer ficar mais alto. Que nos perguntam. Vamos a mais duas chamadas. É a Madalena Monteiro, em Cascais, e a Maria Antunes, de Vila Nova de Gaia. Peço intervenções curtas. Um minuto, no máximo, cada uma. Madalena, começamos por si. Boa tarde. Bem-vinda. Olá, Luís. Boa tarde. Obrigada. Eu tenho um primeiro comentário que é muito curioso. Uma nova marca está a lançar-se numa indústria já tão competitiva, estabelecida, e está a lançar-se em crowdfunding. Parece-me que é uma abordagem bastante inovadora e interessante em Portugal para alcançar exatamente, como a senhora disse, novos mercados e novos consumidores. A minha pergunta, no entanto, é como é que uma nova marca portuguesa, suportada por uma indústria, já estão destrapecidas, como é a do calçado português, que está aí tão bem representada também, consegue competir com marcas como Italian Made ou Italian Shoes, que parece que vende logo à partida, só com esta diferenciação do país, e marcas com o selo portuguesa, mas não tem tanta diferenciação, como é que é o segredo para competir-se. Obrigado, Madalena Monteiro em Cascais, Maria Antunes, Vila Nova de Gaia. Olá, Maria. Muito boa tarde. Boa tarde. Vai ter é que baixar o som do seu televisor, Maria, senão vamos com a escolha. Muito boa tarde. Boa tarde. Eu sou uma pessoa, eu já tenho 68 anos, e trabalhei 15 anos nas oficinas de gerardamento e equipamento na Rua da Boa Vista, aqui no Porto, que eu estou a falar de Gaia de Canelas. e então eu fazia votas para o Exército e compunha votas para o Exército para mandarmos para a guerra, para Angola. Mas agora o meu assunto era outro. É que eu tenho um problema na minha perna direita, nos meus joelhos, e tenho deficiência no andar, eu gostava de saber, se me diziam, se me dava uma opinião, qual era o calçado mais adequado para eu poder andar bem, porque eu não posso usar tacão. Tenho que ter um calçado baixo. Não poderão dar uma opiniãozinha? Por favor. Maria, vamos ver se conseguimos aqui. Obrigado. Maria Antunes, Vila Nova de Gaia. Alguém tem alguma sugestão para a Maria? Não. Bom, é um problema, assim, de ossos. Naturalmente, há empresas tipo concerteiras que fazem sapato à medida. Há muito poucas a nível do país. Mas o que eu sugeria à senhora era calçar um sapato desportivo. Quando falo de sapato, uma sapatilha, digamos. Uma sapatilha macia macia e com uma palmilha movível por dentro para lhe amortecer o pé. E talvez também consultar um podologista. Consultar um podologista, não é um ortopedista, da matéria, porque já existem. E já agora deixe-me dar uma nota. E também relativamente à primeira pergunta. Agora fica. Não, relativamente a esta última pergunta, porque um dos temas que me fascinou nesta conferência que existiu, a semana passada, em que houve uma intervenção, não só por parte de, penso eu, americanos, e também de uma palestrante chinesa, que tem a ver com a customização. E nós agora já começamos a ver customização, mas mais ao nível do design, ou seja, a pessoa poder escolher as cores, o formato, etc. Mas há uma customização exatamente relacionada com esta pergunta que a senhora referiu e que faz todo sentido. É que os pés não são iguais e a ergonomia é uma coisa que já está a ser estudada. Até houve uma pessoa que apresentou, digamos, um estudo da ergonomia dos pés, porque cada um de nós tem características diferentes. Há umas que são facilmente compensadas, escolhendo uma marca que vai mais ao encontro. Os próprios pés da própria pessoa. Exatamente. do esquerdo e do direito, não é? Pois. E então, o que nós estávamos ali a abordar, o que se abordou na conferência foi a posteriori, e não é assim uma coisa na China, isso já acontece, em modos massivos, porque depois voltamos à questão de customizar um sapato para si individualmente vai sair muito caro, mas conseguimos que isso seja feito uma coisa a uma determinada escala e eles na China, por exemplo, já fazem isso, que é customizar os sapatos na ergonomia do pé daquela pessoa em específico. E isso é, como referiu, não há muitas fábricas a fazer, uma excelente oportunidade de negócio para a indústria do calçado em Portugal. Aliás, uma das iniciativas que há PICAP sem tomado tem sido, que está ligada a esta, que é a exploração de nichos de mercado, que são muito relevantes, porque, entretanto, o mercado vai se fragmentando. Eu estou a pensar, por exemplo, em calçado ortopédico, que eventualmente se poderia adaptar aqui à situação da senhora, que a senhora referiu, mas também, por exemplo, equipamento de segurança ou fardamento, por exemplo, para diversas atividades, nomeadamente companhias aéreas. Aliás, temos um exemplo, neste momento em Portugal, ou mais que um até, mas de empresas que lançaram linhas específicas para as tripulações dos aviões, para o pessoal de bordo dos aviões, que é um problema que tem, enfim, com as diferenças de altitude, os pés incham, enfim, passam muitas horas em pé e o conforto do calçado para eles é fundamental. Algumas empresas lançaram linhas específicas para esse tipo de mercado e deve dizer-se com grande sucesso. Neste momento, algumas das grandes companhias aéreas mundiais, as tripulações usam calçado português, que foi desenvolvido especificamente para esse efeito. Portanto, a exploração dos nis de mercado é, de facto, importante e que, digamos, tendencialmente, tendencialmente, ou digamos, o extremo é a customização que, de facto, hoje em dia, enfim, nós sabemos quem se dedica a isto, a pensar isto, sabe que, muito brevemente, o futuro passa muito por aí. Eu estava há pouco a falar, estava há pouco a falar antes, dizer que uma pessoa que eu conheço, apareceu com os óculos novos e comentou-se, tem uns óculos giros, engraçados, e ele disse-me que foi a uma loja que lhe tiraram as medidas, digamos, à cabeça, etc, e que os óculos foram feitos numa impressora 3D ali na hora, exatamente adaptados à cara. Isto, digamos, é um exemplo daquilo que nos espera no futuro. Aliás, indo um pouco mais longe, há quem diga que nós brevemente vamos deixar de comprar as peças e vamos passar a comprar software. E nós, com uma impressora 3D em casa, vamos poder fazer os produtos e as empresas passam a vender o software. É claro que haverá, digamos, produtos que estão mais longe desta realidade, mas, em termos globais, esta realidade está muito mais próxima do que aquilo que imaginamos. do que nós podemos pensar. A Chuse é outra das marcas portuguesas que anda a conquistar o mercado nacional e internacional. Vamos agora, via Skype, ter com a cofundadora, que é a Maria do Carmo Amala. Olá, Maria. Boa tarde. Bem-vindo à Sociedade Civil. Já está também algum tempo à espera. Obrigado por ter esperado. Maria, 10 anos de marca, certo? 10 anos. 10 anos que a Chuse está a fazer este ano. Como é que tudo começou? Há 10 anos atrás e pronto, e 10 anos numa marca em Portugal é muito tempo, sobretudo para quem começou tão pequenino na altura só com soques. Maria, dificuldades ao longo destes 10 anos. Não foram só tudo facilidades, pois não? Não, não foram só facilidades. Então, o maior desafio é continuar a ter os clientes do nosso lado, a conseguir fazer e ter um design que de alguma maneira possa animar os clientes e acharem que é uma coisa boa. As dificuldades do dia-a-dia normais, não é? Nós produzimos tudo 100% feito em Portugal e fazemos questão que assim seja e é umas viagens sempre de norte para cima, de baixo para cima a fazer, mas tem valido sempre muito a pena durante estes 10 anos. A marca tem uma identidade, Maria? E qual é? Diga. A marca tem uma identidade e qual é? Como é que eu distingo os seus produtos? Logo no início o posicionamento da marca é por um lado ser 100% português e feito em Portugal e por outro lado também ser manual, ou seja, como começámos com as madeiras, a madeira é uma coisa que qualquer um dos sapatos tem que ser feito e tem que ser pregado um a um à mão, não é? E é uma atividade que existe em Portugal há muitos muitos anos e que nós desconhecíamos, mas continuamos exatamente a pautar-nos por isso. E agora? Quais são os próximos futuros da vossa marca, Maria? Da shoes? Os próximos é conseguirmos pelo menos mais 10 anos. Sempre. Só? Aqui assim pelo menos mais 10 anos. 10 em 10. Inês está aqui a dizer que tem umas sandálias da vossa marca. Ai, obrigada Inês. Nós também, lá está, aqui assim, a madeira é uma coisa que é por isso estar sempre a inovar com novas solas, novas coisas, novos modelos, mas também tentamos já hoje em dia outras linhas sem ser só em madeira, mas sempre com a mesma identidade, que é no fundo para mulheres, para clientes que se gostam de afirmar que são pessoas com vontade própria e vamos tentando continuar. Maria, Maria do Carmo, obrigado, venham mais 10, mais 10 anos e depois outros 10. Obrigado, Maria, obrigado pela sua disponibilidade em vir à sociedade civil e participar connosco também. Muito obrigado. Orlando, este cheirinho a pele é uma das coisas que fascinam o consumidor, o cliente, é quando chegamos e percebemos. é uma das características de facto, o toque e o cheiro. Você é de senhora, não é? Essa é uma mala de senhora, eu diria de senhora e essas três peças são, esse cheiro que eu tenho que estão em três porque não consigo segurar mais. Mas elas, o que eu vou referir aplica-se por acaso a todas. A Marta Ponte especializou-se desde há muitos anos, desde os anos, de início dos anos 90, na utilização desse tipo de pele, que é uma pele que é de curtimenta vegetal. Ou seja, em todo o processo de curtimenta não usa qualquer agente sintético, nenhum químico, nomeadamente o crómio, que é o mais, digamos, utilizado na curtimenta. É também, o acabamento final é feito à mão, portanto, é uma pele que é completamente eco-friendly. Neste momento, 70 ou 80, 80% da nossa produção é feita com a utilização desta pele. Quanto é que pode custar, por exemplo, uma carteira como esta? Só para termos uma ideia. Uma carteira como essa deve custar cerca de 30 euros ao público. E é uma carteira que dura? Sim, infelizmente. Infelizmente. Lá está o problema da qualidade para quem produz para ter alguma escala. Nomeadamente, nas carteiras, é muito engraçado porque nas carteiras e carteiras de homem acontece muito o fenómeno de queremos usar o mesmo modelo muitos anos a fio. E os homens são algo reticentes em alterar o modelo da carteira que usam. Então, é muito fácil encontrar carteiras em mau estado a serem utilizadas. O homem é mais conservador. A mulher muda mais. Eu penso que haverá várias perspectivas, sim. A mulher compra mais, muda mais. Certo. O homem é mais conservador. De resto, as carteiras são assim há muitos anos, este design da carteira. Sim, sim, sim. Eu estou super curiosa para saber porque falou no processo de curtimento e eu contivo na feira em Berlim, este de janeiro. Vi vários fornecedores a apresentarem peles que eram, portanto, o processo de tingir era feito através da folha de oliveira exatamente para não se usar químicos como o cromio. Já agora, qual é o processo que... Rapidamente, porque eu queria mostrar a gente. O curtimento vegetal tem uma particularidade. Sim, não, não. Nós também aplicamos nos sapatos, pele com curtimento. Esse sapato, por exemplo, tem a curtimento vegetal. Qual deles? O de cor. O castanho. O castanho. O castanho. Tem uma particularidade. É mais saudável e é biodegradável. Sim, completamente. Completamente. Portanto, é muito mais difícil trabalhar uma pele vegetal do que uma pele curtida a cromio. Muito mais difícil. Mas é... Mas não se nota. Não se nota. Não se nota. É muito melhor. Nós também utilizamos... Feitos à mão. Nós também utilizamos... Como? Estes feitos à mão? Semi. Semi. Tem uma componente... Tem uma componente manual muito grande. Qual é a componente manual aqui? Olha, o acabamento é tudo manual. Integralmente. A pele, se visse a pele, ela é como se fosse uma coisa crua e nós depois dámos o acabamento a pintura para ter esse aspecto final. Isto é um sapato para quanto, Manuel? Cerca de 190 a 200 euros ao público. Cá? Sim. Cá. Sim. Isto não, como diz o vosso vídeo, é quase tudo para exportar. Como? Como diz o vosso vídeo, é quase tudo para exportar, não é? 60% é para exportação. 60%. 60%? 60%. No mercado interno nós mantemos os clientes que, portanto, não sabe, não sei, mas é antiga e nós mantemos os melhores clientes a nível do país. E nos mercados internacionais vocês exportam principalmente para onde? Holanda, Bélgica, alguma coisa a Alemanha, Angola, Moçambique, digamos que é a extensão do mercado interno. Angola não sendo português, mas como há muitos portugueses a viverem lá e como conhecem a marca, nós vendemos, temos um nicho de mercado aí nesse país. Inês, são muito parecidos com aqueles que traz, que mostrou há pouco, mas para quem não nos acompanhou, cortiça? É cortiça e pele. Portanto, nós fizemos uma combinação no modelo feminino, nesse caso, as mules, que são umas chandálias, usámos cortiça, que é esse. Parece abrasivo, não é? Sim, no fundo, nós chamamos-lhe cortiça de areia porque, no fundo, são pequenos pedacinhos de cortiça e que depois têm esse efeito brilhante depois com essa pele. Nós só trouxemos de mulher, nós também estamos a desenvolver modelos de homem, nomeadamente derbies, mas... Isto é para quanto? Esses chapatos, nós ainda não definimos o preço porque estamos agora a última a tudo para lançar a nossa campanha de crowdfunding. Em junho. Em junho? Sim. Já tivemos uma data marcada que era maio, infelizmente às vezes há percalços, não é? Quando se está a criar tudo de raiz e portanto tivemos que adiar a data para junho. Temos pouco mais de um minuto. Orlando e os Estados Unidos são um mercado? É essa a aposta agora? Sim, sem dúvida. Querem conquistar os Estados Unidos? Os Estados Unidos. Os outros mercados estão, digamos, os mercados institucionais das exportações portuguesas estão num estágio algo maduro. os Estados Unidos são só o maior mercado mundial e a PICAPS, enfim, tem um programa pensado a médio e longo prazo para entrar nos Estados Unidos. Não vamos precipitar-nos. Estamos a fazer parcerias com o vestuário, com empresas americanas de calçada e vestuário, com empresas portuguesas de calçada e vestuário, porque nós queremos ir, mas queremos ir e ficar. Não queremos só visitar. Então, digamos, temos uma estratégia bem delineada, mas pensamos que é o próximo grande salto para a indústria do calçado portuguesa que passa pelo mercado dos Estados Unidos. Orlando, Manuel e Inês. Assim, caminhámos durante uma hora com o calçado português, do resto, o calçado português anda a calçar já meio mundo, pelo menos 150 países e outros mercados virão, por isso, felicidades, parabéns, muita sorte, porque a sorte dá muito trabalho, não é, Inês? Exatamente. Emanoel, sem dúvida, há que preservar também a identidade e a história e Orlando por si também e para a Picape, felicidades e obrigado aos três pela vossa disponibilidade. Bem haja, fique bem, boa tarde. Emanoel,